Música Salve! E aí família, tudo bem com vocês? Bom, como prometido aqui semana passada, vamos estar trazendo aqui um vídeo narrado Estão explicando como eu fiz cada coisinha, pula na parte da linea arte aí que acredito que todos já saibam Bom, começando pela coordenação dos olhos Eu fiz basicamente uma da grade de cinza escuro, cinza quente, prata E no finalzinho eu dei um toque com lilás na parte branca do olho dele E na parte rosa, que aí na parte do vídeo não dá pra perceber que tá tão rosa Porque a câmera não ajudou É, basicamente eu fiz uma pequena variação aí também de degradê Eu dei um pouco só de sépia, bem suave, não forcei tanto Em seguida eu fui com o vinho vermelho, violeta e fúcsia Depois eu fiz uns detalhezinhos com caneta posta, beleza? Mas, mais pra frente vocês vão ver Acho que dá pra perceber do decorrer do vídeo, eu não tenho certeza Na parte verde da pele dele, na parte mais clara no caso Eu acho que vou deixar pra falar mais pra frente Que eu explico melhor como que eu fiz, beleza? Pois eu acho que vai ficar melhor, pois eu já acabei de fazer a cabeça dele aí Basicamente na cabeça eu fiz uma camadazinha de preto bem suave Nas partes mais escuras E nas partes mais escuras eu utilizei o verde escuro por cima E fiz uns detalhezinhos de luz Aí vocês podem ver que na parte mais escura tem as partes também Um tomzinho de verde diferente Eu fiz com, se eu não me engano, verde turquesa Eu não lembro mais os nomes de lápis Eu só pego os lápis e pinto Tô bem, como eu posso dizer, acostumado já com as cores Então já não me prendo mais os nomes do lápis Na parte mais clarinha ali do verde, da cabeça dele Foi basicamente uma camada bem suavezinha com preto E depois eu passei um verde normal, o verde Na parte roxa foi um degradê de preto Depois eu passei um pouco de roxo É um lilás também que eu tenho bem escuro Eu utilizei também E na parte que vocês podem ver ali que tá um pouco rosinha Assim, bem suave Na parte roxa também eu utilizei um pouco do vermelho-violeta Vermelho-violeta, acho que é esse o nome Que ele é um tom de rosa bem diferente E na parte verde aí da mão Vocês podem ver que ali eu já pressionei bastante mesmo o preto E depois eu passei o verde escuro, depois verde E a pele mais clara aí Que era o que vocês estavam querendo saber Eu acho Que eu tinha falado o que ia deixar pra falar depois Bom, basicamente eu utilizei um degradê de um suave de sépia É... Verde... Nossa, agora eu esqueci, velho O verde... Lembrei, velho, verde olivo Depois eu passei um verde pinho O verde... Nossa, eu não lembro É tanto verde, mano Verde folha E eu acho que também eu utilizei um verde claro Não tenho certeza mais Bom, na calda verde basicamente eu fiz uma base com preto Depois eu passei um degradê com sépia Na parte mais escura eu utilizei o verde turquesa Depois, na parte mais clara O verde... Água, verde mar Não lembro, com certeza Na parte do fundo eu só piquei de preto E fiz uma mistura louca com os pastéis E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Valeu, um abraço E fui! É meu nome Eu quero saber É meu nome É meu nome É meu nome Obrigado.